Prepara o laço, joga nele, puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nele, chama-lhe meu bem, leva ela pra casa e faz em Vai, vai, pega e deixa o sol, fecha o copo no forró Aô, bagaça, tira o pé, tira o pé Regulei o meu som, tô afim de noer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nele, puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nele, chama-lhe meu bem, leva ela pra casa e faz em Prepara o laço, joga nele, puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nele, chama-lhe meu bem, leva ela pra casa e faz em Ah, bagaça, tira o pé, tira o pé, tira o pé Tô afim de moer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um traço nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz emém, prepara o laço Joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um traço nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz emém Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa, e puxa, e puxa, e puxa Puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um traço nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz emém, prepara o laço Joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um traço nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz emém, toma, toma E toma e some E toma e some Eu moro no paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Dois pra lá e dois pra cá e vamos nós Oh, oh, Guilherme Silva no forró Segura que eu quero ver, meu irmão Pra casar com a Gabriela, poucas coisinhas me faltam Tá faltando o paletó, o sapato e a gravata Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Puxa, 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 tira o pé, tira o pé E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Alô meu tecladeiro, chama mais um assim, vem Vai, vai, Guilherme Silva Tchurupá, tchurupá Isso é TVT, Guilherme Silva Sai do break, nós tá sem freio Em nome de Jandar Produções Em nome de ALTN Entretenimentos Pode arrumar as suas mãos Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar que eu vou ser oitão De ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se meter em nossas linhas Ti, 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 ti Mas eu quero te buscar Vai ser oitão de ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se meter em nossas linhas Ti, 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 ti Mas eu quero te buscar Ô, solinho desmatelado, menino É, vem, tá, então se puxa Vem, vem, vem Tchiqui, 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 tchiqui Essa aqui só vê A galera no meio do salão rastra na chinela Puxa a tecladeira Vem, vem, vem Tchiqui, 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 tchiqui Eu te falei que ia ser diferente, menino Tchiqui, 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 tchiqui Pedi pra parar, então parou Olha, senta de mim, deita de mim Finge que cê tava louco Mente pra mim, foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só valada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Dante passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Deseia até que ia me bloquear Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Fica louca Quer beijar na boca Dando papai que você vai sentar Vai, senta de mim Feita de mim Finge que cê tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Vai, senta de mim Feita de mim Finge que cê tava louca Mente pra mim Foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais Filho do piseiro E abra o mal e solta o sopão Se abriu do piseiro, Guilherme Silva E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Boite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É no papai que você vai sentar É no papai que você vai sentar Vai senta de mim Deita de mim Finge que cê tava louca Mente pra mim Foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca É no papai que você vai sentar Vai senta de mim Deita de mim Finge que cê tava louca Mente pra mim Foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E não me enxando o pão do sonho Tchau Piu do pisando E deve ser Tamo junto e me jurado é o patrão Mais um sucesso em todo o Brasil Uhul Tchau E toma um shot Uhul E agora meu bem Nunca vai me deixar O quê? Ela é amorosa E sabe amar Vai, vai É Guilherme Silva Isso é TBT de Guilherme Silva Volume 2 Tchau Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé E o chão cedei O baralho de Uibaí Estorado Andei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras brava Da maré forte Da maré forte do mar E agora meu bem E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Em nome de Xandar Produções Em nome de ARTM Entretenimentos Olha lá, chicota, 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 chicota Dança, dança Olha o balançado, meu patrão E vem assim, ó Ensinei ela Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora No combate de um hangar Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira É a filha de um tenente E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado E dois pra cá E vamos, dois irmãos, dois É Júnior Mota gravando Tudo ao vivo, meu irmão TBT Vol. 2, 2023 É Júnior Mota gravando Ó o balançado, meu patrão Vai, 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 Guilherme Silva É a dancinha do Piririx Chama, bebê Olha lá, chicota, chicota, chicota E vem assim, ó Piririx Tá entrando no salão Os meninos Tão olhando Achando bom Piririx Piririx Quer cachaça Eu te dou Piririx Guarda o cinha do amor Tchau Piririx Tá chamando pra dançar Piririx Não para de requebrar Piririx Piririx As meninas de Minas Gerais Tão dançando e ensinando Pros rapazes Dois pra lá Dois pra cá É pra dançar Piririx Também pode requebrar Só não pode pisar no pé da mocinha Que ela brilha Que ela brilha E fica chateadinha Piririx Tá chamando pra dançar Pra dançar Piririx Não para de requebrar Piririx As meninas do Goiás Tão dançando e ensinando Pros rapazes Eita Tá tiqui tá tiqui tá tiqui Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós Tamo chatão Tamo chatão Piririx 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 Teclado Ele vai botando Pra morrer É assim, ó Vem assim, ó Puxa meu patrão Vai, vai É Guilherme seu Tiqui tá tini You Só que eu cheia da chinela do seu Não Eu passei em sua casa Somente pra lhe dizer Eu estou apaixonado Loucamente Por você Não te vi Fiquei magoado Peguei água Pra beber Beber água sem ter sede, coisa chata de fazer Minha selha é diferente, ai, ai, é vontade de te ver Chama suíno, chama suíno, seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me levaram pra cozinha, vi as panelas ferver Me ofereceram um banquete, eu não queria comer Minha fome é diferente, ai, ai, é vontade de te ver É vontade de te ver Agora em minha casa, eu quero te receber Quero dar uma festinha, pra os meus pais te conhecer Te apresentar os meus velhos, vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais, precisamos promover Ai, vai ser diferente, ai, ai, toda hora irei te ver Olha o balançado, meu patrão E chama Isso é TBT, Guilherme Silva Volume 2, 2023 Júlio Mota gravando tudo, meu irmão Dança, dança, dança Olha lá, chicota, chicota, chicota Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu estou apaixonado demais E não é por filha de engenheiro Eu sei que o tempo vai dizer o que é melhor pra nós dois Saudade vai tentar colar o amor que se foi Provando que a distância não é nada Vai ver que me perdeu pra aprender a me dar valor Nas aventuras que te deu não teve calor Sincero e verdadeiro que eu te dava Se eu chorei, você chorou também É diferente dos iguais, chicota, chicota Falou galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró Danço forró Curto um banheiro Também ando a cabalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Pato tio porrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar Comigo esse refrão Olha lá, chicota, chicota Atualizou, meu irmão E segue Leme Silva Segura que eu quero ver, meu irmão E o chão cê fez O moral de Uibaí Estourado Falou galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró Danço forró Curto um banheiro Também ando a cabalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Pato tio porrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar Comigo esse refrão Oh, oh, oh 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 Lady, don't hurt me Don't hurt me Don't hurt me Don't hurt me Não tem, não tem Quem tem amor sofre Ai, ai Quem não tem sofre também Vai, vai É Guilherme Silva Isso é TBT volume 3 Segura que eu quero ver Vivo sofrendo calado A dor da ingratidão Por amar quem não me ama Sofre a dor da paixão Ai, meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Ai, ai Quem não tem sofre também E o chão cedeis O moral de Uibaí Estorado Estorado Está balança, balança Já me enfriando Já me enfriam Hoje eu vivo sem ninguém Vivo no mundo sofrendo Com saudades do meu bem Ai, meu bem Ai, meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Ai, ai Quem não tem sofre também Puxa meu patrão É Júnior Bota gravando tudo ao vivo 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 Quem tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Ai, ai Liлы Bota sacrif Parlamento Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Ai, ai Quem não tem Sofre também Dois pra lá e dois pra cá e vamos nós Puxa, Renatinho